Música Já viram já o naipe, né? O que que vai ser isso? Calma, 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 calma O que que eu vou dizer disso, cara? O que que eu vou dizer disso? É o futuro das jovens senhoras Isso é o futuro das jovens senhoras Música É como todas as mulheres Meninas, aprendam uma coisa Quando vocês se libertarem do psicopata Do agressor, do maníaco, do manipulador Não peçam ajuda a ele Mesmo que ele disfarce Que não quer mais vocês, é mentira Eu agora vou aqui, ó Vou trocar uma torneira Do meu jeito, mas eu vou dar um jeito Sabe por quê? Porque toda vez que em dois anos Eu pedi ajuda pro ex O ex me joga na cara E ainda acha uma desculpa De se reaproximar E aí Olha só que ex safado É por isso que eu falo Que homem não presta Homem é lixo É lixo Aí você vai roscar Já quebrou uma unha Nem bem colocado na torneira Já quebrou uma unha De perturbação Ai, mano, vamos ver O que que vai acontecer Aí Aí deu merda Porque Vem com o pé de cima Vou ter que rosquear E adivinha Que eu troquei a torneira Olha aqui Assim, a gente tava examinada E tá tudo certo Perfeito Isso aí Tá certíssimo É como todas as mulheres Jamais, gatíssimo A gente não tá passada não A gente tá, sabe Que é experiente Vocês sabem que as mulheres São nessas Os eufemismos, né Então isso aí Não é novidade Quem casa uma, duas, três vezes Vê que não vale a pena Casar não Sabe por quê? Porque homem procura Mãe, faxineira Empregada, amante Procura uma quenga Dentro de casa Pra não ter que pagar Porque já tá A mulher já tá dando De graça mesmo Amor, me dá Não, não vou dar não Ah, eu quero Não tô afim Meu, me dá Procura uma faxineira Uma cozinheira Uma babá Entendeu? Aí quando a mulher Cai na real Que aquilo ali Na realidade Teria que ser uma permuta E tá sendo feito De uma forma injusta Porque às vezes o cara Nem um Nem tem, né Direito pra fazer O negócio direito Pô, que cheia Golpe baixo, hein Porra Se chame aí É sacanagem, porra Só porque eu tenho O que eu penso Não sabe fazer Porra nenhuma Aí a gente acorda Pra vida E vê que a gente Sabe o quê? Estrouxar Casamento, meu amor Não vale a pena não Hoje em dia Vale mais a pena Ser amante Tico-tico no fubá Um negócio assim Meio que Lá de vez em quando Porque casar Não vale a pena não Porque a gente É que sai Realmente não vale a pena E o homem Que sai no prejuízo É, tem razão Prejuízo E vocês acham Que estão no lucro? Essa é a situação Com o Frades Vocês viram, né Elas não estão nem aí Tem umas ali Que ainda acham Que tem 20 anos Já passou dos 40 Há muito tempo E fica aí Nesse auto-engano É transtorno psicológico Não tem outra explicação E elas vivem Numa realidade paralela Parecem mesmo Crianças, né Fazendo o Bia Algumas mais espertas Já sacaram Que não vai dar bom E correram pra igreja, né Pra tentar emular Essa imagem aí De Conservadora De idolar Recatar e idolar E enganarão Muitos bobos aí Muitos Inocentes Infelizmente Agora Pra nossa diversão Muitas continuarão aí Nessas ilusões E Caminhando cada vez mais Pro abismo Que é bom que a gente Se diverte, né É isso aí, Comprades Espero que vocês tenham gostado E nos vemos na próxima Tchau Tchau